olha aí gente boa tarde boa tarde esse horário de pessoal tá largando serviço aqui olha a quantidade de moda olha a quantidade gente olha aí aqui em Jequié bar industrial tô indo ali na total flex carregar olha aí quantidade gente nesse horário olha parecem formiga gente parecem formiga no formigueiro olha em época de Itanajura né é muita gente e se facilitar exemplo de baixo do caminhão também tá tem isso né e falei para você ver o perigo é muita gente viu o dia 30 de um de 2023 exatamente às 17 horas e 29 minutos entrando aqui dentro do bar industrial para carregar na total flex mas olha a quantidade de moto quantidade de pedestres é muita gente é muita gente agora olha o que eu encontrei lá fora né na contramão lá na saída lá da avenida e a confusão tá então tô só registrando para vocês aí ó a hora do rush aqui em Jequié bar industrial chegando aqui para carregar na total flex olha aí que confusão de gente olha é doido moço é muita gente que são as fábricas e aí tô registrando para vocês esse movimento aí nesse momento aqui em Jequié e aqui tem que andar bem devagar porque é muita gente muita moto muita bicicleta mas moto é mais e aí é isso aí é isso aí o que é que é é o palco do momento eles estão fazendo um asfalto aqui ó aqui um dia vai ficar bom quando o asfalto tiver novo aqui aí vai ficar muito bom e aí e aí o rapaz aí vai ter que abrir ele para mim passar e o edu e do que confusão a gente já está aqui e aí e aí o que você está indo a correr aqui, né? algo bem, não vai ver aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí, ó. Morre mesmo, tá? Mas é isso mesmo. Vou deixar e registrar pra vocês. Pegando aqui na Fotoflex. Um abraço a todos. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Em nome do Brasil também. Um abraço. E vou encerrar por aqui, hein? E aí E aí E aí E aí E aí